Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as informações que nos foi dando ao longo desta já longa audição. Há questões quase cronológicas, digamos assim, que eu penso que ainda não estão respondidas, pelo menos para mim não estão e nós ainda teremos uma outra audição a fazer ao Conselho de Administração. E há uma questão que me parece importante, que é, na entrevista que deu ao Jornal Público, portanto uma semana antes da exposição, e até ao dia da exposição, eu pergunto-lhe se entretanto a Administração, já que tinha anunciado que não haveria salas especiais, chamemos-lhe assim, se a Administração de alguma forma, se houve algum contacto e algum diálogo sobre o conteúdo da sua entrevista e a forma, digamos assim, como ela foi apresentada e se isso não entraria em contradição, digamos assim, com o que já tinha sido estipulado. Há uma outra questão que eu já agora gostava que esclarecesse, porque eu não percebi exatamente o que é que se passou no dia 17. Eu tenho aqui chamada à Comissão Executiva, mas confesso que não o vi e parece-me importante para eu também fazer o follow-up na audição seguinte. Pergunto-lhe se no dia 18 foi chamada o relocalizar obras nas salas, não nas salas especiais, se de facto elas foram relocalizadas, isto é, se cedeu. Pergunto-lhe se cedeu. Pergunto-lhe por quem é que foi usada a palavra cancelada, porque eu não percebi se foi pelo Dr. João Rivas ou se foi pela Administração, isto é, e em que sentido, qual foi a ideia, porque não me parece que Serralves, a dois dias de uma exposição tão importante, como é que de alguma forma poderia surgir a palavra cancelada, de forma, digamos assim, leve ou ligeira, parece-me assim complicado. E de facto, estes dois quadros, Dennis e Larry, foram mandados retirar, e foram retirados. Pergunto-lhe se na altura, como é que os retirou? Porque há aqui, digamos assim, um andamento diário. Há pouco, quando falávamos da liberdade, também me custa acreditar que todos os dias eu percebo o massacre, mas gostava de perceber como é que geriu, digamos assim, estes quatro dias, e como é que dia após dias se foram tomando estas decisões. Esta questão há bocadinho do consenso na sinalética, há pouco estávamos a falar sobre isto, eu vou-lhe ler, porque há pouco dizia que já não se lembrava da sinalética que ficou, e diz, dado o caráter sexualmente explícito de obras expostas nesta área, o acesso à mesma é reservado a maiores de 18 anos, e a menores acompanhados ou autorizados pelos respectivos representantes legais. Eu perguntava-lhe se esta seria... Em português e inglês. Em português e inglês, sim. Eu perguntava-lhe se isto era consensual, neste sentido, se aceitaria, então, uma sinalética desta, assim. Portanto, se foi... Como o que ficou no fundo... Ah, pronto, já não tem mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigada.